Olha aí, alô cidade, alô meu povo, bom dia São Pedro da Água Branca, bom dia região Tocantina, bom dia todo Brasil Aqui o programa Parlamento do Povo, aqui onde o povo tem vez e voz É o programa mais topado do estado do Maranhão, esse aqui em audiência não tem nenhum que ganhe dele Entendeu? Segundo diz as pesquisas Mas eu quero falar aqui agora, foi de denúncias recebidas ontem lá da cidade de São Pedro da Água Branca Como eu já estava no finalzinho do programa, deixei para hoje Denúncias de pacientes que precisam ser transportados da Secretaria de Saúde De São Pedro da Água Branca para Imperatriz ou de São Pedro da Água Branca para Açailândia Diz que não tem uma coisa mais fedorenta, mais imunda do que a própria ambulância que transporta os pacientes Que precisam dela para vir ao hospital HC Imperatriz Ou o hospital HMI Imperatriz, o hospital municipal Socorrão Tanto as pessoas que vêm de lá para Imperatriz como para Açailândia Mais de 10 denúncias dizendo do odor de dentro da ambulância Do mauzelo da ambulância, da falta de higienização da ambulância Que transporta o doente Ontem foi mais de 10 ligações, mais de 10 pessoas Tanto os familiares dos pacientes como os próprios pacientes denunciados da catinga Do odor da ambulância, do mau cheiro, do mau zelo Da higienização que não está sendo feita na ambulância Porque o senhor secretário de saúde do município de São Pedro da Água Branca O seu Gilvan Alves E a dona Aline Torres Nem sequer manda lavar a ambulância Não manda ela num porto de lavagem Para dar uma geral, higienizar, ajeitar Não manda, eles nunca mandaram Então eu quero dizer aqui para o seu Gilvan Secretário de saúde lá na cidade de São Pedro da Água Branca Eu acho que o senhor não olhou para essa ambulância O jeito que ela está transportando os pacientes não O senhor andou lá, você foi lá olhar O senhor tem que ir lá, seu secretário Gilvan Dona Aline Torres Também tem que ir lá, dar uma olhada Deixa eu ver o que está essa ambulância aqui Ninguém aguenta o odor da ambulância Da carroceria da ambulância onde carrega paciente Ninguém aguenta a caatinga, o mau cheiro, o odor Aquela caatinga de coisa ruim, de estorço, de doença Mande lavar a ambulância, seu secretário O senhor não quer ser transportado nela, quer? A senhora Aline Torres também não quer ser transportada nela, quer? Então que saúde é essa, rapaz? Um secretário de saúde não mandar higienizar O transporte que transporta as pessoas para os hospitais As ambulâncias que ali estão Tem que ser higienizada Lavada Todinha higienizada Polverizada Para ficar tudo limpinho A ambulância São Pedro da Água Branca Se um doente É pouco doente que chega Que entra dentro dela Que chega vivo aqui Porque a caatinga é grande demais Talvez o doente não morre nem da caatinga Não morre da doença Morre da caatinga Que é grande demais da ambulância Então seu secretário, seu Gilvan Mande pegar essa ambulância Ou é 2, ou é 3, ou é 4, sei lá quantas são Mande levar no posto de lavagem Diga assim Eu quero essa ambulância aqui Lavada, zerada, higienizada Com produto Jogue dentro da van Higienize direitinho Jogue álcool gel Ajeite as coisas Porque a doença está no mundo Matando todo o vivente da terra E com essa pandemia que está aí Esse Covid-19 que está invadindo o Brasil Seu Gilvan, não se pode brincar, seu Gilvan O senhor como secretário de saúde Tinha que tomar providência todos os dias Mandou lavar a ambulância Falando Olha a requisição Vai lá no posto de fulano Manda lavar Olha aqui a requisição Vai lá no posto de fulano Manda Higienizar essas ambulâncias Eu quero elas tudo limpinhas e cheirosas Diz que a ambulância tem muito mais fedorante Do que o peito que a dor de Deus Lá em Bacabal Catinga danada E por que o senhor não manda Lavar essas ambulâncias Secretário Eu tenho certeza Olha o prefeito Pelezinho O prefeito Pelezinho Ele pode ser contaminado de defeito Mas eu acredito que ele não sabe Do negócio desse aqui não Eu tenho certeza Que o prefeito Pelezinho Ele não sabe dessa feita Das catingas Do odor Do mau cheiro Dentro dessas ambulâncias não Onde transporta doente Eu tenho certeza absoluta Que o Pelezinho souber disso Se o Pelezinho souber disso Ele dá um puxão de ureira No senhor secretário E nessa Senhora de Eline Torres Que também Outra Tranquilona Descansada Tá nem aí pra nada Tá não caindo O blu blu na conta Olha Tá nem aí mesmo É difícil viver desse jeito Nesse país E agora com essa tal De pandemia Meu irmão Que tá matando o povo no mundo Tem que se higienizar A coisa é séria Tá matando gente Você vê Manaus Você vê O nosso Maranhão Pronto Aqui em Davinópolis já morreu um Do Covid-19 E tem outro internado Entubado No macro-regional Você tem que mandar Higienizar essas vans Prefeito Essas ambulâncias Higienizar O seu secretário Porque eu tenho certeza Que o Pelezinho Não sabe disso não Eu tenho certeza Que o prefeito Pelezinho Ele não sabe disso Pode ser contaminado De defeito Mas isso aqui Eu tenho certeza Que ele não vai acolher não Porque eu não queria Um secretário desse Pra que que eu queria Se a crise de doença No mundo tá desse jeito Aí o cara Meu irmão Bota um secretário E uma secretária de junta Que nem Celino Torres Aí E não dão conta De mandar Higienizar Uma ambulância Pra transportar O paciente O paciente Que vem pra Imperatriz Falta morrer de caatinga Do odor Os acompanhantes Não aguentam mais A caatinga da ambulância Aquela caatinga De cachorrinha Asmoiada De cachorro De coisa Sei lá Mande lá Vai higienizar Essa ambulância O secretário Juvan Alves Só ganha pra isso Rapaz Faz as coisas direitinho Atenção Prefeito Pelezinho Atenção Prefeito Pelezinho Na cidade São Pedro Da Água Branca Dá um puxão De uriã Nesse secretário Não tá ali servindo Não Ele tá muito Atrapalhando O serviço da saúde Saúde Desse jeito Aí com a ambulância Pôde A ambulância Vem com o paciente Os uruguês Por cima Por causa da caatinga Da ambulância Rapaz Fedendo direto Eita São Pedro Da Água Branca Aí tem coisa São Pedro Da Água Branca Desconjuro Meu irmão Desde ontem Esse povo ligando Seu filé Fale da ambulância Que é pôde A ambulância é pôde É rapaz Precisa de ver A ambulância Para no pátio Do hospital Lá Com as portas abertas As músicas Ficam Uuuu Mande lavar A ambulância Mande lavar A ambulância Mande higienizar Dona 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 Eline Torres Fala pro secretário Higienizar Secretário Fale com a dona Eline E manda ajeitar Uma requisição Para lavar Essa ambulância Que tem mais de dois anos Que não foi lavada Mande lavar Mande higienizar Deixa a coisa bonitinha Ser feio Com a cidade Do porto São Pedro Da Água Branca Transportar Os irmãos Doentes À procura Da nossa saúde Quando ela Na ambulância Piora Porque a catinha É grande demais Difícil a situação Atenção Prefeito Pelezinho Dá um puxão Liruei No secretário De saúde O negócio Tá feio Viu Porra Aqui não Tão mentindo Não Que é Total Realidade Viu Programa Tá só Começando São 8 horas 53 minutos